O que é isso? Muito pouco, isso aqui é corruptível, Jesus vai te dar a glória incorruptível para a toleridade, entendeu? Não tem maior revelação para você do que o céu, ser morador do céu, cidadão do céu, andar no fogo, andar procurando o caminho da verdade, da justiça e da santidade, né? É isso que Deus quer, muito pouco, gente, muito pouco, coração sincero, espírito contigo, Deus não se presta. Aleluia, glória a Deus, é mesmo? Então, essa cadeira é sua. Essa cadeira é sua. Eu quero a pessoa aqui que tem endividada aqui. Pode ter ver mais, pode vir. A pessoa vai passar um mausco branco, vai limpar essa tribulação de dívida aí, ou vai pagar, vai mandar o recurso. Eu quero o primeiro endividado aqui. É só consultor empresarial, eu faço isso com a autoridade. As fotos dão tudo em dia? Tá tudo em dia, as fotos? É, sim. Você vai lá na sua cabeça. Você chama? Por favor, Jesus. Glória a Deus. Mas, Senhor, eu quero dizer essa tarde. Recebeu o trono branco, Senhor. O seu trono da justiça é de Deus. O sangue de Jesus limpa tudo. E a palavra de poder é da provisão. Glória a Deus. Eu vou sentar pra esse cara aqui, ó. Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é um vencedor. Um mesmo aplauso pra ele vencedor. Vencedor. Eu não sou, 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 eu não sou. Jesus, Jesus, eu encontro esse coração. Te dança, eu não sou, 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 eu não sou. O Senhor, eu não sou, 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 eu não sou. Glória a Deus. Olha, manda. Quarto de novo. Obrigado, povo. Vencedor. Aí, ó. Deus gosta disso aí, ó. Nem que você acabar com o banho, vai estar dando testemunho. Glória a Deus. Alguém é um enfermo aí? Tem algum enfermo aí? Tem algum demorado? Tem medo da morte? Quem tem medo da morte? Você tem um enfermo? Por frente para Jesus Cristo. Guarda. De mim não pode nada mais dele. Quem está escrito ali? O que você precisa? Ele não será chamado. Ele é. Ele é o advogado. Ele é o homem de dores. Ele já sofreu. Peras suas pisaduras. Só um sarado. O castigo que ele estava faz. Estava sobre ele. Aleluia. Abastu-lhe-es. 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 Ó Senhor. Assim como tem escrito em Mateus 4,11. Que o diabo dele fizer a pastagem de ti. Pelo sonho e pela palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que cumpra na vida da sua irmã. Mateus 4,11. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Eu vou deixar com o pastor. E para semana que vem. Do연 sem pé. Nós vamos orar agora. Para o seguimento. Um louvor, por favor. Aqui, irmão. O irmão do louvor. Glória a Deus, aleluia 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 Você sabe que os felizes de alma são bravas O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Espantos, tua graça e amor Os felizes de alma são Morados Os cativos, os homens, os filhos e 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 os filhos são Pai, eu quero te adorar Eu ouvi a � Amor Eu ouvi a Mãe Eu ouvi a Mãe Amém. Oh, leva-me a sala do Senhor. Oh, meu Deus, meu Deus, o infinito caminho. Oh, meu Deus, meu Deus, o infinito caminho. Oh, 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 meu Deus, o infinito caminho. 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 O infinito phenomen. O infinito caminho. E tomou pra ele essa causa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. 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 Vai curando Jesus. Cura. 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 Cura o interior dela. Cura o interior. Interior da alma. Isso. A alma ser linda, meu Deus. Meu Deus. Cura dela agora. 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 Toca. Leva. 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 Seca. Rassura. Cura. Isso. Vai tocar. Tua angústia da alma. Tua opressão a Deus. Tua opressão, meu Deus. Tua opressão, meu Pai. Conta a vida dela. O Senhor me revela, meu Pai. Oito dias passados, meu Pai. Oito dias. Só me revela. Agora. Noite, eu creio. E o Senhor arranca agora, meu Pai. Arranca. Arrancando. Isso. Barrancando toda a raiz Toda a raiz da amargura Meu Deus, está arrancando agora Isso, enquanto Jesus Meu Deus, leva no profundo É um profundo teu poder agora Em nome de Jesus a Deus Em nome de Jesus a Deus Passa com o mal No coração dela agora Em nome de Jesus a Deus Em nome de Jesus Espírito ser de Deus Espírito ser humano Isso Isso, agora Agora, agora Agora, isso Isso, isso Vai tocando agora Vai tocando agora Vai tocando na alma dela agora Na alma, na alma, na alma Agora, e chegando para a maná Vem de casa, vem de casa Vem de casa Vem de casa Meu Deus, está tocando agora Toca, toca, isso Arranca, arranca tudo Arranca tudo, vai tudo Essa pressão Esse aperto do Deus Essa pressão que tem sentido Vai na alma Arranca tudo, arranca tudo Arranca tudo, vai tudo Essa pressão Esse aperto do Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aplausos ao Senhor Boa Tchau Aleluia, Santo e Santo, que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Salve. Salve nessa morte de Deus. Ficando com a tua vida, aquela tua casa, que é bom que Deus é o Senhor. Existe aqui no nosso meio seis pessoas, seis pessoas, que você está tendo dificuldades de ouvir. Você está tendo insônia. Não é problema. Para você saber que as pessoas são de revela essa noite, não é homem. Você torne até um determinado horário. para ser bem direto da revelação de Deus, você dorme até duas horas da manhã, e daí você acorda do nada e do seu formato. Está entendendo a revelação? Isso. Seis pessoas. São seis. São seis. São seis. São seis. São seis de todos. Meu Deus. Meu Deus. São seis pessoas. Eita, agora, que vai ser a maná. É a verdade. Vem, de como a mais. Amém. Vem, de como a mais. Tem mais uma. Tem mais uma. E Deus fala que você é diretamente aqui agora. Amém, Deus. e que você levanta três horas da manhã e uma porta e fala que você é o tempo todo que levanta. Você levanta e não dá mais. Aleluia. Você aposta um diálogo, você perdoando. Vem, de libertação. É mais uma. Bota mais uma. Mais uma. E Deus foi me permitindo agora que a gente tem que voltar. Está entendendo? Amém. Deus me escute a todos. Amém. Eu só vou ser liberto. Quem é você? Eu quero ser uma pessoa. Eu só não consigo tirar a cabeça hoje e agora. Eu vou até você, hein? Nossa, Jesus. Eu vou. Aventura de Jesus. Olha Deus. Quer vir não? Aventura de Jesus. Ai, Lu. Aventura de Jesus. Vem cá. Você até já tentou. que é só de tomar arrebenha e descontrolado para dormir. Sabe a presa. É. Você nem sabe como é que você está fazendo esse dinheiro. Agora, você fala que o inimigo está fazendo dinheiro e o inimigo está tentando cortar a sua vida. Levante. Vem cá. Vem cá. Levante. Vem cá. 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 Levante. Levante a autoridade do Senhor pois não tenha Stick Caveira. Vem cá. Invout. Eu Zweep. Aplausos Eu te mando agora Em nome de Jesus Sai do caminho dela Sai da vida dela Demônio que age na madrugada Na calada da madrugada Toda a vida dela Por conversão, diversão Falando do ouvido dela Enfantada na chão de morto em camara Enfantada na chão Você é demônio que tem que ter Tô colocando a surda Nesse espaço Do ouvido Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Agora Sai do caminho dela Sai agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ele tem que ter uma dor Isso Agora Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Queima Anda com o bloco Vai queima Agora 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 Em nome de Jesus Agora 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 Pegue um FN3 Pegue um FN3 Sobe! Sobe agora! Sobe! Sobe! Aonde que é a rua empresa? Aonde que é a rua empresa? Aonde que vai a mansar? Vai vir na terra! Pegue um FN4 Quinta derrota! Quinta derrota agora! Quinta fracasso! Vinta derrota agora! Pegue um FN3 Pranca com o変! Tranca com o himno se pra sasso! Tem tantos grupos! Vocês estão chegando agora! O poder do Pai do Espírito Santo Solta 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 agora Solta Aonde foi preso Aonde foi Agora Aonde foi preso Onde foi preso Na área da vida Ela que foi preso Solta agora Tudo agora Solta Isso Não é o bem Vá soltando Vá soltando Solta Solta Agora 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 Solta bem Solta bem Solta bem Solta 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 Gabriel, tem perturbado ela. E o que o homem agora sai. Sai. Sai da vida dela. Sai da perseguição dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, toca a minha coração. Toca. Tome a ponta da cabeça, ela tem a planta de merda agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, o momento que ela dorme, o momento que ela dorme, Pai. Ela sente. Vanto. Ela ouve coisas. Mas em nome de Jesus. Porque ele brinde agora todo espírito demônio que age. Na calada da madrugada da noite. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção. A sua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto agora. Seja liberto. Seja liberto. Seja liberto. Agora. Agora. Seja liberto desse nome. Dessa inscrição. Mandada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doutor. 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 Obrigado.